Bom dia, bom dia, travesti Fala, galera, beleza? Bom dia pra você Agora são exatamente... Calma, que horas são? Que horas são? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ai, gente, minha casa tá uma bagunça, não quero nem mostrar pra vocês Que eu durmo, ela fica uma bagunça Agora são exatamente 9h51 E eu tenho cabeleiro Vou colocar meu mega novamente E aí eu tava aqui colocando o look que eu vou usar Olha o meu cabelinho curto, gente Nem aparecia aqui no YouTube de cabelinho curto, né? Nem gravei nada Olha como tá o cabelo, pra quem tem curiosidade de saber como é que tá o meu cabelo Ele tá bonitinho, tá? Eu gosto dele E essa vez eu quase, quase que quase Que eu não coloquei o mega de novo, mas eu vou colocar pela última vez Eu vou dar uma cortada no mega Acho que eu vou deixar ele aqui, sabe? Tipo, só pra, né, as pontas dele já estão meio estragadas E mudar um pouco o visual também E aí eu vou colocar um look Hoje tá friozinho, então eu vou usar uma jaqueta E vou montar meu look aqui pra vocês Essa é a jaqueta Gente, essa é a jaqueta que eu quero usar Ela é super simples, mas eu paguei 200 reais nela quando eu fui pra São Paulo E não era o que eu queria ainda No meu Instagram, tá partindo aí na tela Me diga o meu Instagram se você não me segue Eu queria muito achar uma jaqueta antiga minha Que eu já tive E ela tá toda desgraçada Da época de... Nossa, os meus 14 anos Ih, gente, acabou meus jantos durante tudo, meu Deus Será que esse ainda tem? Esse ainda tem um pouco Ele tá vencido, parece Passa um desodorante, viu, meado? Daí, ó Calma aí que o botão da calça deu erro Tô atrasada já, Mona 9h51? Meu Deus, meu horário é às 10h Tô passada Agora sim que a gente vai se arrumar no modo express, viu, querida? Que eu vou chamar meu Uber É agora Olha essa jaquitinha Ficou um negócio bonitinho, né? Mas ela tá tão apertada no meu bracinho, sabe? Tá vendo? Aí eu faço assim Aqui, ó, como aperta tudo Mas eu vou usar porque eu paguei caro nela E a vida da dessas, né, monas? Ó Tá bonitinho, né? Eu amo look ao black, tudo preto assim Porque a minha cor favorita é o preto real, oficial Minha casa tá uma bagunça E eu quero colocar o tênis da fila Vou usar o meu tênis da fila hoje Original Vou pedir meu Uber aqui também Calma aí Ai, minha casa entra luz de todos os contacantos Olha Uma luz solar Olha, gente Eu tô limitada Meus movimentos Isso daqui, ó Limitadíssima É tamanho PP Belzão Se você tiver esse vídeo Vendo esse vídeo Eu vou te matar Por você ter olhado pra mim E falado Olha, Bárbara, a jaqueta é igual a que você quer Porque aí você ativou o meu lado consumista E eu comprei Sem nem ter feito pequenas avaliações Tipo Será que eu consigo levantar o meu braço? Sim, fica toda... Eu vou até parar Porque senão eu vou rasgar esse negócio tudo Ó, chamar meu Uber Eu vou de 99, na verdade Zero reais Porque eu tenho desconto Que delícia Ó, chamando meu Uber Aí eu mostro onde eu moro, né Chamando meu Uber Vou colocar meu tênis Vou colocar tênis, gente Já volto Bom, gente Tô pronta Meu tênis da fila, viu, amor? Tem 32 salários nele Minha calça preta Que tá toda suja Nossa, tá toda suja O boy, ó Tem comida ali? Tem E o meu Uber? Ih, já peguei ele tantas vezes Eu pego muito Uber Ó, tem até uma mensagem dele antiga Que eu pego muito... 99, na verdade, né? Não é bem o Uber Mas eu pego muito E ele tá há dois minutos Então... Deixa eu pegar minha máscara Minha mask Minha mask Tô de lente Já coloquei lente de contato Então não vou de óculos E... Será que eu levo um fone? Um fone eu levaria Acho que tá ali o meu fone Ele tá aqui, ó Pronto Chave de casa Nos lote no meu bolso Vamos de cabelo novo, né, minhas amores? Tchau, gente Quando chegar na Bia Eu mostro Nossa, esse tênis tá apertando meu pé Tênis de mil reais Tô apertando meu pé Gente, a Paty tá aqui com o meu cabelo Esse é o meu cabelo Vou botar ele um pouco Vamos ver o que eu vou colocar Parece tão foco assim, né Bota na minha cabeça E esse é perfeito Gosto muito dela Carlão, gente Carlão faz a minha sobrancelha Ela é muito bonita Ela é muito legal Marca uma sobrancelha com a Carla Porque ela arrasa muito Ó Ó, tô vendo Seu trabalho Ó, gente Agora a Paty vai pintar o meu cabelo Porque a cor dele tá errada Meu cabelo bota muito, muito, muito Vou mostrar pra vocês Minha bateria acabou de apitar Falando que eu tô com nada de bateria E eu não trouxe a minha outra bateria Ou seja, o meu vlog foi por água abaixo Porque eu precisava gravar E vou gravar com o meu celular Ó quem apareceu aqui Quem apareceu pra curar o meu cabelo Que susto Ó, eu sou chique, amor Olha o que ela faz Dá selfie É babado E youtuber, enfim Tô gravando o vlog da manutenção do meu cabelo Agora a gente tá pintando o topo da cabeça E logo logo vamos colocar mega Eu vou mudar ou eu vou cortar, Bia Um pouco do cabelo Do mega? Do mega Por quê? Vou colocar acima, cortar as pontas Cortar no peito Um novo visual, Bia Até a hora que ela falar que não vai cortar mais Tem ainda uma hora pra ler de isso Vou cortar, vou cortar, vou cortar, gente Eu tô pensando desde que eu tirei Aguardem os próximos capítulos Olha só Tô parecendo um extraterrestre É isso, gente Tô retocando a minha raiz Minha bateria tá sozinha Vai acabar, mas vou gravar Até a bateria acabar Vai chegar no último minuto Todos eram um roupão de noivas Essas noivas? Não, até a gente faz Ó, gente Meu cabelo era uma hidratação Ai, eu não coloquei o mega Olha, gente Meu cabelo Eu tenho quantas telas, Bia? Muitas Algumas, muitas Ó, tem essas daqui É tudo separadinho, gente Essa vai na metade Essa é a do topo da cabeça Tem as pequenininhas das laterais, ó E a da nuca tá na mão da Bia, eu acho Mas, ó Tem a da nuca Daí vem essa Daí vem essa Daí vem essa Aí tem as pequenininhas na lateral E ó como tá meu cabelo Pro de cima que eu fiz Ficou bafo Olha como tá lisinho meu cabelo A Bia nem escovou nem nada Só secou mesmo Tá tudo, tudo, tudo em os cabelos Gente, cheguei em casa Ó meu cabelo Meu filho, gente Ele quer atenção Eu cheguei em casa Ele fica miando assim Porque ele quer ficar comigo Daí ele tá numa minhação Vou ouvir o ronrono Tá ouvindo o ronronado? Agora quer descer, né? Boiola Olha lá Daí desce Ele quer que eu fique com ele Filho, o que foi? Gente, ó Isso aqui é ser mãe de pet, tá? Essas coisas que ninguém conta Que o neném quer calinho Que o neném quer ficar junto Tô aqui, ó Vou ficar no chão com ele Gente Cortei um pouco do meu cabelo Só as pontas Ficou super cheia Super reta Eu amei Tipo Agora tá no comprimento do peito E eu gostei bastante mesmo Meu cabelo tá super hidratado Peguei uns produtinhos Minha casa tá uma bagunça Passar um pano Sabe por que eu preciso? Gente, ó Aqui fica a caixinha de areia do Boiola Mas ele consegue sujar Todo o chão de areia Então todos os dias Eu tenho que ir à minha casa Porque o Boiola consegue Colocar Sujar tudo, né? Boiola Mas enfim Vou ter que arrumar as coisas Mas ó Eu peguei um negócio Que isso aqui é caro, tá querida? Não é qualquer coisa não Porque é produto profissional mesmo E eu comprei esse negocinho da Trust Que ele é muito bom Olha isso, ó Ele promete Reconstrução, nutrição, flexibilidade Elastidade Antifiz e bilho Ele é 130 reais A preço de custo Ele é 80, né? Como eu faço parceria com a Bia Ela me vendeu por preço de custo E o nome disso daqui é Uso obrigatório Gente, eu ouvi falar Que isso aqui é muito bom Que salva o cabelo E eu vou testar, né? Vamos ver se funciona E ganhei um olhinho aqui da Bia também Gente, eu sou louca Dos cosméticos de cabelo Vocês sabem, né? Ganhei esse olhinho da Bia Que ele é bifásico, ó Tá vendo? Tem um olhinho E aí tem que chacoalhar Pra misturar assim, ó Tudo Não sei nem onde eu vou colocar, né? Porque vocês sabem Que o meu banheiro É cheio de cosméticos Quer ver? Ó Aqui lotado de coisa Lotado de coisa Em cima do privado Lotado de coisa Aqui lotado de coisa Sei lá, pra começar a guardar essas coisas Porque eu tenho muita coisa Olha o boiado Ele fica me seguindo e miando Ele quer atenção Amor Calma aí Mamãe já vai dar atenção pra você Gente, vou tirar essa roupa Pelo menos essa calça, né? Colocar um... Se bem que tá frio Eu tô com vontade de ficar até de calça Enfim, vou dar uma organizada aqui Que tá tudo bagunçado A cama tá suja Minha mesa tá um monte de coisa em cima E eu já volto Beijos Ó, gente Arrumei minha casa Agora sim, minha casa está recente Para receber vocês, ó Arrumei aqui Aqui em cima da mesa Bonitinho Minha cama tá arrumada Aqui também tá arrumadinho O chão está varrido Varriu o chão Agora tá arrumadinho Graças a Deus Gente, vocês falaram Que eu sou muito desorganizada Só que tipo assim A Karina me ajudou A dar uma organizada nas coisas Aí tipo Ficou bem bonitinho Eu não sabia Que eu era uma pessoa desorganizada Não sabia Até postar o tour pela minha casa E ter bilhões de comentários Falando que eu sou uma puta bagunceira E aí a Karina deu um jeito De me ajudar a me organizar aqui em casa Organizar minhas coisas Minhas bagunças Tipo, qualquer coisa dentro Tipo assim Ali tinha bagunça Aqui era bagunça Tudo era bagunça Tudo que não era amostra Era jogado Mas pra mim Tá organizada do meu jeito Mas é isso Gente Acho que hoje Não tem mais muito o que fazer Mas não vou finalizar por aqui Vou finalizar mais a noite Vai que tem algum surgimento No meu dia Não parou de gravar Porque eu fiquei sem espaço No cartão Bora Ela tá ali brincando Agora Olha o Boiolinha Brincando pra vocês Olha meu filho Brinca um pouquinho E aí gente Voltei Já meio que almocei Esse friozinho Tá dando uma broxada em mim Então coloquei um filminho Pra assistir O nome desse filme Chama Alice Junior Ele é um filme nacional Estrelado por uma travesti E a história da travesti Entendeu? É uma travesti No ensino médio É muito legal Pelo que eu vi O trailer é muito legal Tem música de MC Chuchu Assim É um filme voltado Para as travestis Eu amei Eu vou assistir O nome é Alice Junior Tá na Netflix Então vou Assistir um filmuxo Tô só de calcinha Que eu vou deitar ali E é isso Vou ver o filme Gente Beijos Gente O dia de hoje Foi isso Entendeu? Cama Prato Pipoca amanhecida E é isso gente Que eu fiz o dia inteiro Por isso que vocês pedem vlog Eu fico meio Meio pá de fazer Porque a maioria das vezes Meu dia é assim Meu filhote Ficou na cama o dia inteiro Também né filha Dei uma pipoquinha para ele Mas ela não come Ela fica brincando Agora eu tô brincando Com o negócio da câmera Gente Olha meu aparelho Como ele tá amarelo Tem muita gente que comenta Nos meus vídeos Que meu dente tá amarelo Eu fico muito brava Porque gente Meu aparelho Ele é todo transparente Então é óbvio Que fica amarelo mais rápido E as borrachinhas Que são Que estão realmente Bem amareladas São trocadas São trocadas quinzenalmente E eu vou trocar Segunda-feira agora Hoje é sexta Quando vocês veem Nesse vídeo Que vai ser domingo Eu ainda não troquei Mas no dia seguinte Vocês veem Ai eu já vou ter trocado Vai ter uma amarelada Como tá Porque eu sei que tá amarelo Né bicha Mas nem precisa estar falando Também Palhaça Gente Ai que frio de garota Uma e cinquenta e oito E eu estou indo dormir agora E eu esqueci de gravar Um monte de coisa Porque eu fui dar uma cestada Fui na casa da minha amiga trans Lua E foi tudo Então beijos Boa noite pra vocês E acabou o vídeo Se inscreve no canal Dá like Faz tudo boado E aí